O Cultura Arte, evento promovido pela Prefeitura de Arroio do Meio, chega aos 10 anos com a proposta de evidenciar a cultura gaúcha. Para divulgar o evento, um coral formado por crianças da Escola Tancredo Neves e da AMAN visitam empresas e entidades para levar um pouco da cultura do Rio Grande através da música. A programação do Cultura Arte é variada e contará a partir deste domingo com Feira do Livro e na terça-feira, com uma tertúlia. A Cultura Arte, ela iniciou no dia 14 de agosto e vai se estender até o dia 7 de setembro e tem o envolvimento das escolas do município de Arroio do Meio e como culminância, a Feira do Livro, que vai acontecer no dia 2 de setembro ao dia 6, na semana que vem. Nós estamos com as crianças, então, visitando os estabelecimentos, as empresas, fazendo convite para toda a comunidade para a participação no evento da Feira do Livro. Esse evento é um evento aberto, gratuito. Convidamos em especial a comunidade de todo o Vale do Itacoari para visitar Arroio do Meio, principalmente no domingo, na abertura, quando nós vamos ter o show da banda Capitão Rodrigo, que é uma banda de Porto Alegre, uma banda de rock, mas dizem que é um rock diferente, é um rock pampeiro e, inclusive, tem um integrante, que é Arroio Mencio, Gustavo Yante. Isso no dia 2 e no dia 4, então, um convite especial para participar dessa tertúlia, que vai ser também um momento bem interessante de reviver um pouquinho a questão da tradição gaúcha. Rostinhos concentrados, vozes afinadas e talento também para encenação emocionaram os funcionários do Jornal e TV Informativo, que assistiram a quatro canções coordenadas pela professora Ingrid Soares. Os ensaios acontecem todas as quintas-feiras e, quando eu sugeri esse repertório novo, que é todo gaúcho, eles se encantaram principalmente com o Negrinho do Pastoreio e a Aragana, que eles não conheciam. Então, do Negrinho do Pastoreio se contou a história, a prof do teatro trabalhou toda a contação da história e eles, então, se encantaram mais ainda com a história, com a canção. E a Aragana, eles acharam fantástico o ritmo dela, como isso podia ser quase um rock se isso era gaúcho, né, então, que eles nem conheciam a Almôndegas, então, se resgatou essa história das músicas gaúchas. Na verdade, quando eu comecei o ensaio em março, não sabia que seria culturar tchê, e tudo fechou no final, deu muito certo. Eu te acelho esta velhinha, nela está meu coração. Quero ver meu lindo barco, colorado de titanga. Quero ver a gaúchinha, a brincar na água da sanga.